Oi galerinha do segundo ano da IA, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar as nossas atividades avaliativas. A prof agora vai compartilhar a tela para explicar como vocês vão fazer a prova, ok? Vamos acompanhar. Olha só, nós vamos iniciar a nossa prova com um texto onde vocês têm que ler com atenção para poder responder as questões abaixo. Vocês já estão acostumados a fazer textos assim. Então, ler com atenção para fazer as questões que estão aí abaixo, respondendo tudo relacionado ao texto. Na questão número dois, é para vocês fazerem conforme está pedindo ali no passo. Ver cada palavra, o número de letras, depois o número de sílabas. Por exemplo, brincadeira, tem a brincadeira, ok? Ver qual que é a primeira sílaba da palavra e qual é a última sílaba da palavra, certo? Após o número dois, começamos o número três. Com as sílabas abaixo, vocês vão ver e formar o maior número de palavras que vocês conseguirem, tá? Na número quatro, a prova que colocou uma palavrinha, onde vocês precisam utilizar o dicionário para poder ver o seu significado. Então, vamos ao trabalho com o dicionário, né? Já na número cinco, vocês têm que marcar um X na opção que explica como as palavras são organizadas no dicionário. Se precisar, pode consultar a página cinquenta da apostila, certo? Já lá na número seis, vocês vão marcar a alternativa que as duas palavras, tem que estar as duas, estejam grafadas, ou seja, escritas corretamente quanto à separação sílaba, ou seja, a divisão das sílabas, né? Já lá na número sete, opsa, a prova que passou muito, vocês vão ver, vão descobrir novas palavras trocando a letra B pela letra P em cada uma das palavras abaixo. Prestar atenção nessa daí para não errar, hein? Na número oito, vocês vão ler as palavras, vão contar as sílabas e marcar a alternativa com a quantidade correta de cada uma das sílabas. Então, vocês vão ver cada uma das alternativas e marcar a alternativa que tem a quantidade de sílabas que corresponde à palavra, ok? Na número nove, vocês vão completar as frases com uma das palavras que estão entre parênteses ali. Então, eu tenho no final de cada frase duas palavras e uma delas só que vai se encaixar na frase, tá? Tranquilo? E para terminar, vocês vão ler aí esse bilhetinho para poder responder as questões nove, perdão, dez e onze, ok? Vocês vão fazer tudo relacionado a esse bilhetinho. Então, o texto, que tipo de texto que é esse daí? E a número onze, qual que é o objetivo desse texto que está aí no bilhete que o Lucas escreveu para a mãe dele, ok? Conto com vocês, eu tenho certeza que vocês estarão indo muito bem nessa prova. Ou melhor, não é uma prova, é só uma atividade avaliativa para ver como que vocês estão se entendendo com a matéria. Tranquilo? A prova que deseja boa sorte para todos e ó, um beijão no coração de vocês!